Bom, hoje é dia 31 de dezembro, o dia era a virada do ano, ano novo, ano novo, coisas novas, vidas novas É uma data onde todo mundo passa com a família, comemora e se diverte Mas no meu caso, tem um problema, porque eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho irmão, eu não tenho amigos, eu não tenho nada Então pra mim vai ser como qualquer dia normal, só ver os fogos explodindo e fazendo barulho Ah, mas eu vou parar de ficar depressivo aqui e vou ir comprar um bolo pra comemorar, vamos ficar feliz, vai, vamos ficar feliz Que hoje vai ser um grande dia e eu não vou desperdiçar o dia de hoje Pô, mano, já tô mega cansado, é muito longe da minha casa essa loja de bolo, mas eu já tô chegando Mas, pô, mano, dois quarteirão da minha casa, velho, isso daí é 30 minutos de caminhada Mas tá bom, vou comprar o bolo e vai valer a pena, né, porque eu juntei dinheiro o ano todo no meu cofrinho, abri ele ali Peguei 10 moedas de 1 real, espero que ainda esteja com a mesma promoção do mês passado, de um bolo 10 reais Vamos ver aqui na placa Entre e compre o seu bolo, 10 reais Pô, tá com a promoção ainda, tô com 10 moedinhas de 1 real aqui É, espero que eles aceite e não venha falar que eu tava na igreja ou na feira pegando moeda, né, mano Ó, tem duas pessoas aqui na fila Opa, mano, e aí, beleza? Salve, e aí, mano, vai vir comprar teu bolo, mano? É, mano, você já comprou o bolo aí, velho? Ah, acabei de comprar aqui, mano E esse, mano aí, você já comprou o bolo ou você tá junto com ele? Claro, mas tô junto com ele aqui, compramos o nosso bolo já Então vocês vieram juntos? Aham Ixi, mas tá bom, né, vocês gostam de bolo? Isso aí Gosto, mano Qual o seu bolo favorito, chocolate? E o seu, e o seu? Olá, você também, né, mano? E vocês comeram muito bolo no Natal também? É, mano Ah, meu Natal foi bem de... Vocês ficaram me empurrando aí Meu Natal foi bem de boa, velho, mas... Foi bem chato Mas espero que o ano novo seja melhor Mas aí, daqui tem cara, hein Deu meia noite e você já foi pro Peru, né, mano? Não, mano Foi não, foi não Mas vocês já compraram o bolo de vocês? Já, acabamos de comprar aqui, mano Ah, então vou comprar o meu, mano Estão aí na fila Aí, ô, seu espogado É, mentira, mentira É, é, é Fora Falou, falou Falou, velho Olha, esses meninos aí é tudo doido, mano Ixi, olha os caras, velho Os caras vieram e falaram que estão juntos Opa, e aí, Gabriel, mano? O que você tá fazendo aqui pelo feriado, velho? Mano, eu tô vendendo uns bolos aí, cara Oxi Eu comecei a trabalhar pra juntar um dinheirinho pro PS5, né? Pô, mas PS5 é avançado, hein, mano O negócio parece um ar-condicionado, mano Claro, claro, mano O bagulho é topzera Minha casa é tão boa Eu não tenho nem espaço pra colocar um videogame Ah, o bagulho é o bem Mas tá bom Eu vou querer um bolo aí, mano Tudo um helinho aqui de um real, ó Tô te enchendo aí de troco, velho Pegou na igreja, mano? Eu sabia que você ia falar isso, ô safado Eu tenho que pegar aqui, velho Dá um bolo aí Aí, mano, pega aqui Opa, valeu, hein, mano Vou comer aí Mano, pega isso aqui também Que é um fanta-uva Ixi, meu favorito, hein, velho Caramba, tá envenenado não, né? Ainda não, velho Se fosse Coca-Cola, eu ia falar que tava com um rato Mas ainda bem que é fanta Mas aí, Gabriel Essa Coca aí é fanta, né, mano? Certeza Não sei fanta Mas depois vamos marcar pra você ainda em casa Ver uns animes lá, qualquer coisa? Claro, mano, claro Beleza, tem um anime muito bom, velho Que eu achei na net O nome é Yosuga Nosora Tem que assistir, mano Eu nunca vi esse aí, velho Olha, na classificação, mano Ele tava em sexto, velho É bom, é bom, é bom Tá em sexto lugar, velho Nossa, deve ser bom Mas aí, eu vou saindo aí Porque senão eu vou me atrasar Ou seja, pra ninguém me encontrar Porque eu não tenho ninguém Mas aí É isso, velho Falou, mano? Falou, falou, mano Tamo junto Eu vou lá pra minha casa já, velho Oi, Chico O que vocês tão fazendo aqui? Oi, Giovanni Giovanni É Vamos fazer alguma coisa no ano novo? Ah, eu acho que não Eu e Se eu aqui Vamos fazer uma festa Na onde? No acampamento Você vai querer ir? Ah, eu acho que não vou Vai ter muita coisa Eu acho que eu não vou, não Mano, vai, velho Vai ser Vai ser muito legal, mano Vai ter fogueira Vai ter fogos Vai ter um monte de coisa, mano Vai ter comida Um monte de coisa, velho Vai lá, velho Ah, mas sei lá Eu tô meio desanimado E a gente já brincava bastante na escola E vocês tão curtindo as férias aí? Sim Ah, sim, sim, sim É A gente já foi a algumas festas Né, sem look Sim, a gente foi Mas, ô Crazy, velho Vai lá, mano Que vai ser insano Mano, você não vai se arrepender, velho Vai ser muito insano Ah, eu vou pensar Mas, qualquer coisa Eu dou um pulo lá Ô, mas aí, mas aí Se você for pro acampamento Conta história de terror Pro senhor Luke Que ele tem medo O que que vocês tão falando aí? Nada, não, nada Nada, não, nada, não Bora Mas aí, falou, falou, gente Falou, falou Ah, eu recebi o convite de uma festa Sei lá, seu vô Ah, mano Todo ano novo e Natal Eu passo sozinho Eu não tenho ninguém Agora que eu entrei na escola Tem um povo de gente boa ali Tão até subindo na árvore Aqueles doidos lá Ai, sei lá O que eu faço na minha vida, hein Vou pensar durante a noite E vou ver se eu vou pra essa festa aí Se vai valer a pena ou não Mas eu acho que eu não vou, não Já tô acostumado a passar O final de ano sozinho Mais um dia Mais um dia Não vai dar nada, não Depois de muito tempo Quase chegando O momento da meia-noite O momento da virada Giovanni decidiu pensar E pensar E pensar Bom Mais um ano novo Passando sozinho E Como outras festas normais Sozinho Não tenho família Não tenho nada Então já tô bem acostumado Mas se bem que o povo da minha escola Chamou eu pra ir pra uma festa, né É Só que eu não sei se eles gostam de mim Ah, eu poderia ir Será que eu vou? Ou será que não? Eu acho que se eu vou Vai ser uma experiência nova Totalmente diferente Ah, mas E se o povo não gostar de mim? Eu não sei o que eu faço da minha vida Caramba Que decisão difícil Mais um dia sozinho em casa Como os outros Uma oportunidade a mais De fazer amizades Cara Na real Eu vou pegar meu bolo E eu acho que eu vou pra lá E vou se divertir com todo mundo Espero eu conseguir me divertir Mas se eu não conseguir me divertir Tá tudo bem Pelo menos eu vou ter ido E não vou ficar com essa dúvida Na minha cabeça Então é isso Eu vou pra festa O que eu tô esperando aqui? Eu vou pra festa Beleza Eu decidi de última hora Ir pra essa festa Eu tô meio atrasado Já é quase meia noite Fora que o acampamento Da escola é meio longe Lá nos matos Eu ainda tenho que esperar Um barco Liberar pra mim poder ir Mas beleza Eu já saí aqui do apartamento Tá O bom É que a área dos barcos Não é tão longe da minha casa Então eu consigo ir no pique Ai Agora as aulas de educação física Vai fazer bem pra mim Eu não gostava de fazer Agora eu tô correndo que nem um atleta Mas tá bom Chegando ali Vai ser só eu esperar um barco E ir pro acampamento Espero que seja bom esse ano O bom é que a cidade aqui é bem tranquila Final do ano todo mundo vai viajar E as ruas ficam vazias É não tem nenhum perigo Não tem nenhum perigo de algum carro Me atropelar ou acontecer alguma coisa Mas beleza Já cheguei aqui Caramba Tô bem cansado Vou até tomar aqui a minha fanta Porque eu tô bem cansado mesmo Agora é só esperar Um barco liberar pra mim E eu vou pro acampamento E esses minutos de barco Até a ida do acampamento Foi um dos minutos mais doidos da cabeça do Giovanni Pois na cabeça dele tinha medo Incerteza Felicidade Alegria E ansiedade Então foram uns momentos Muito intensos pra ele Mas ele colocou a mão no coração E foi Que ia dar tudo certo Pô já cheguei aqui na floresta Do acampamento A minha sorte É que o barco não demorou E o motorista foi bem rápido Mas meu Já é quase meia noite Eu não quero perder a queima de fogos Eu também não sei Por que a escola coloca o acampamento Num mato aqui Que não dá nem pra andar direito Ah já tô vendo ali Ó a galera ali conversando Ó Ó Uma garrafa aí Uma garrafa Uma garrafa Oi gente E aí Giovanni E aí Giovanni E aí Giovanni Eu trouxe um bolo pra gente Ó Ó o bolo aqui Ó o bolo 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 O Luke comeu tudo 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 Mas calma Uma pergunta Uma pergunta Cara por que você anda Com uma mochila nas costas Ah olha aqui ó Eu trouxe uma Trouxe aqui ó Uma garrafa Umas plutonitas E umas barras de chocolate aqui Eu trouxe água Ah Eu levo preparado Obrigado hein Nossa O Luke não tinha nenhum O Luke é mentiroso Eu trouxe água Eu trouxe água Eu trouxe água Eu trouxe água Dá uma plutonita aí Aí Ó Aqui ó Plutonita aqui ó Plutonita Dá tudo aí Mas aí gente O que vocês já fizeram aqui Nada O que vocês já fizeram aqui ó Eu tô conversando Eu tô conversando E eu quero contar História É você veio pra contar História de terror Já vem até É óbvio É Você já gosta de contar Boa história História de terror Você me respeita É Mas falta quanto tempo Pra dar meia noite Eu acho que já vai dar meia noite Eu acho que faltou Confere lá Luke Confere lá Luke Confere no relógio ali Confere no relógio ali É meia noite? Meia noite É 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 meia noite Boa boa Caramba Até você aqui Gabriel Você saiu da loja Que horas Gabriel? Claro Claro Eu cheguei Eu cheguei mais cedo Acabei de chegar na verdade Caramba Chegou antes do que eu E olha que ele trabalha Mano Feliz ano novo galera Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz ano novo E foi desse jeito O melhor ano novo Da história Da vida Do Giovanni Bom A mensagem que eu quis deixar No vídeo de hoje É que independente Se sua vida tá difícil Pode tá acontecendo Várias coisas ruins Você tá pensando Várias coisas ao mesmo tempo Mas cara No mundo Tem 7 bilhões de pessoas Pelo menos Uma vai amar você E vai gostar Do jeito que você é Então independente De tudo cara Não desista Porque sempre vai ter Uma pessoa lutando Por você Uma pessoa lutando Pelo seu sorriso Seja amigo Seja namorada Seja amiga Prima Prima O que for Mas sempre vai ter Alguém querendo O seu bem Então nunca se Fique pra baixo Nunca deixe você Ficar triste E sempre pense Nessas pessoas Que lutam por você E querem o seu bem E cara As vezes você pode Nem imaginar isso Mas chega num amigo Mas chega num amigo seu Fala que você ama ele Que você gosta Da pessoa que ele é Dá um abraço As vezes você nem Imagina isso Mas tudo que a pessoa Precisa De um abraço E uma mensagem De carinho As vezes uma simples Palavra Uma simples Coisas Pode fazer a semana Da pessoa melhor O dia A vida da pessoa melhorar Então mano Chega na pessoa Que você gosta Dá um abraço Fala que ama ela E diga um feliz ano novo E cara Nunca fique triste Nunca desista Da sua vida Porque sempre vai ter Alguém lutando por você E esse é o recado Do vídeo de hoje Então tamo junto Espero que vocês tenham gostado